Ela chega aqui no bairro, afana a voz Segura essa pancada Meu baile de favela, eu tô desgovernado Tô pegando todas elas e dando tapa no rabo Aqui no meu setor não tá passando nada não Se brota com a xereca vai ter que dar sentadão Aqui no meu setor não tá passando nada não Se tu brota com a xereca vai ter que dar sentadão Ela chega aqui no bairro e fica de quase um cupom de atravessa A ovinha aqui do bairro e gosta de fuder e a dela Tencei lá bem se atracar vai fa Se atracar no pautereca Tereca no pautereca Azi aprender que é no pautereca Tereca no pautereca Tá louca de bala tá louca de lança Ela phia, escrega esprega Vê tekma se atracar vai Se atracar no pautereca Tereca no pautereca Azi Academia no pautereca Tereca no pautereca Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer, espera, 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 espera Eu tô ficando maluco, é um gelo, vai no brilho Bora pra ela, moleque Louquita aqui No baile de favela, eu tô desgovernado Tô pegando todas elas e dando tapa no rabo Aqui no meu setor não tá passando nada não Se brota com a xereca vai ter que dar sentadão Aqui no meu setor não tá passando nada não Se tu brota com a xereca vai ter que dar sentadão Ela chega aqui no baile, fica de quatro com o pão de atravessa Ela chega aqui no baile, fica de quatro com o pão de atravessa A novinha aqui do baile, gosta de fuder a dela E se ela vem, se atraca vai, se atraca no pão, tereca Tereca no pão, tereca, se atraca no pão, tereca Tereca no pão, tereca, se atraca no pão, tereca Tereca no pão, tereca, tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer, espera, 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 espera E se ela vem, se atraca vai, se atraca no pão, tereca Tereca no poteireba, se ataca no poteireba Tereca no poteireba, tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer esprega, 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 esprega Ela chega aqui no baile, fica de quatro, acompanha pra gato Esprega, 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 esprega A novinha aqui do baile, uma sorte de futeia velha Deixa ela vir, se ataca vai, já tava na pereira